Hoje é 31 de dezembro, fim de ano. Leitura bíblica Eclesiastes 1, 1 a 11. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Num dia como hoje, é fácil olhar para trás e não ver muita mudança. Continuaram as dificuldades, o trabalho duro para ter o pão de cada dia, os problemas de saúde, as frustrações nos relacionamentos. O tom ressignado do escritor de Eclesiastes mostra que esse sentimento não é novo. Talvez por isso, nesse anseio por novidade e ânimo, é que suspiramos aliviados quando o ciclo anual se encerra. Quem sabe o próximo finalmente seja melhor. Celebramos um fim aliviados e, ao mesmo tempo, um começo com uma ponta de esperança. Mas, em vez de viver suspensos entre o passado, que não volta mais e o futuro, que ainda não chegou, é bom prestar atenção ao hoje. O tempo de plantar, colher, ajudar, cooperar, fazer o bem, é hoje, não ontem e nem amanhã. Ouvimos a toda hora a batida frase, feliz ano novo. É claro que é um voto bom, só que desejar, torcer, fazer simpatias, não produzem um ano novo feliz e melhor. Para que isso aconteça, é preciso uma decisão agora. Qual será a minha prioridade? Trabalho, família, lazer, amigos, fortuna? Ou, o princípio ensinado por Jesus no versículo em destaque? Dar o melhor de si para amar e servir a Deus e ao próximo? Essas são as oportunidades que vale a pena aproveitar. No ano que se encerra, Deus mostrou muitas vezes a sua grandeza e bondade. Será que ainda conseguimos reconhecê-lo? Se sim, é hora de agradecer e louvar. Se não, isso não significa que essas demonstrações não existiram. O desafio nesse momento é submeter-se a Ele nos novos 365 dias. Contando com a amizade de Deus, teremos ajuda em todas as batalhas que o próximo ano trouxer. Com Ele à frente, nossas conquistas na escola, na faculdade, na família, no relacionamento conjugal, no trabalho, na busca por paz e na preservação da saúde, terão outro significado e durabilidade. Serão, enfim, muito melhores. Viver com Deus a partir de agora é a melhor forma de garantir um outro ano muito mais significativo. Se você quiser ter o presente diário, acesse a nossa loja. loja.transmundial.org.br E aí E aí Obrigado.